Fala pessoal, tudo em ordem? Algumas pessoas me perguntaram, então eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouco sobre a engenharia física e mais especificamente sobre o programa da Unicamp e eu vou tentar tirar algumas das principais dúvidas que são mais comuns que eu vejo por aí e também as dúvidas que eu tinha quando eu estava prestando vestibular Eu sou formado em física e engenharia física pela Unicamp e atualmente eu estou fazendo um doutorado em engenharia física aqui na Universidade de McMaster no Canadá Eu entrei na Unicamp em 2014, o curso lá começou em 2013, então eu sou da segunda turma É um curso bastante novo no Brasil e principalmente na Unicamp O curso começou na UFSCar no começo dos anos 2000, então é realmente bastante novo no Brasil E a primeira pergunta que é bastante difícil de responder é o que é engenharia física? Se você entrar na descrição dos cursos no site das universidades provavelmente vai estar escrito algo como um profissional generalista que tem uma formação bem ampla e que pode atuar em várias áreas E isso não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo não ajuda muito quando a gente está em dúvida sobre o que fazer e a gente não consegue ter uma noção muito bem do que é o curso Basicamente a engenharia física é um curso que tem uma boa parte da grade do curso de física e mais algumas matérias de engenharia E a princípio não tem uma especialização muito bem definida por isso que a definição é sempre meio genérica Mas isso também não significa que a engenharia física pode substituir as outras engenharias e que a gente é melhor do que os outros Não é muito bem assim Para mim o mais interessante na engenharia física é justamente você ter essa liberdade de poder moldar a sua formação e depois poder se especializar em diferentes áreas Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo Mas só para ter uma noção um pouco melhor do curso na Unicamp, por exemplo Primeiro, para entrar na engenharia física você tem que entrar no curso 51 que a gente chama de cursão E no terceiro semestre você vai fazer o processo seletivo para entrar na engenharia física No começo vocês vão ver que a maioria das pessoas querem engenharia física mas ao longo dos semestres isso vai mudando um pouco E daí quando chega o processo seletivo normalmente tem entre uns 30 e 50 candidatos para as 15 vagas da engenharia física E uma coisa boa do curso é que se você está em dúvida você sabe que gosta de exatas mas não sabe exatamente que curso você quer você pode entrar no curso e depois optar entre a física, a licenciatura ou bacharelado física médica, física biomédica, matemática, matemática aplicada e também a engenharia física Então é bastante comum as pessoas entrarem indecisas e ao longo do primeiro ano irem decidindo qual curso eles querem seguir A engenharia física na Unicamp ela surgiu ali no Instituto de Física e um aspecto bastante interessante do curso e bastante particular da Unicamp é que como surgiu no Instituto de Física é um curso que contém praticamente todas as matérias da física e é por isso que eu consegui o diploma em física ao mesmo tempo porque as grades são muito parecidas então eu consegui ajustar a minha grade de forma que eu fizesse as matérias que faltavam da física e aí eu consegui me formar nos dois ao mesmo tempo Desde que eu me formei o catálogo mudou um pouquinho agora está um pouquinho mais difícil de conseguir os dois diplomas mas ainda é possível se você se organizar direitinho e basicamente então você vai fazer as mesmas matérias da física que incluem a parte de mecânica clássica mecânica geral depois você vai ver também a parte de ondulações relatividade, quântica, física e estatística todo um aparato matemático dos cálculos de métodos matemáticos da física e além disso na engenharia física você vai ver as matérias que são obrigatórias de qualquer curso de engenharia como resistência dos materiais, fenômenos de transporte e também desenho técnico além dessas matérias na Unicamp você pode escolher entre duas ênfases diferentes uma delas é a produção tecnológica e a outra é optoeletrônica na produção tecnológica você basicamente vai ter matérias de engenharia de produção e de engenharia mecânica além das matérias obrigatórias do curso por exemplo usinagem, engenharia de qualidade e também estrutura e propriedades dos materiais algumas matérias bem de engenharia de produção que são oferecidas pela faculdade de ciências aplicadas à FCA que é uma unidade da Unicamp lá em Nimeira então algumas vezes ao longo do curso você vai ter que ir para Limeira mas isso é tudo organizado pelo instituto e você não deve se preocupar com isso e a outra ênfase é a optoeletrônica que você vai ter muito mais matéria de engenharia elétrica que envolve circuitos, eletrônica toda essa parte mais em engenharia elétrica e também agora algumas matérias da ótica também que forma a optoeletrônica mas também isso não significa que você está preso a uma área eu me formei na produção tecnológica mas atualmente eu estou fazendo pesquisa mais na área de fotônica que em tese estaria mais relacionada a optoeletrônica do que a produção mas eu não me arrependo de ter feito a produção foi a ênfase que eu achei que tinha mais a ver comigo e também isso não me atrapalhou em nada em migrar um pouco para a ótica agora no meu doutorado daí a gente chega numa pergunta bastante interessante que é o que faz um engenheiro físico? essa é a nossa maior pergunta quando está começando a pesquisar sobre o curso e as definições genéricas não ajudam muito nisso mas realmente o engenheiro físico ele pode atuar numa ampla variedade de áreas mas na minha opinião eu diria que o foco do engenheiro físico é um profissional que vai trabalhar na área de alta tecnologia no desenvolvimento de novas tecnologias e por isso que eu costumo dizer que está bastante associado à pesquisa então apesar de você não ser um físico você tem toda uma bagagem de um físico e se você conseguir os dois diplomas você vai ser um físico então não tem como separar um do outro e também não existe uma fronteira muito clara entre os dois então é um profissional que passeia bastante entre o mundo da física e da engenharia e isso é muito legal porque diferentemente de outras engenharias você vai ter uma bagagem muito, muito sólida na parte fundamental nas ciências exatas em física e em matemática mas ao mesmo tempo você vai ter noções de como esses conceitos são aplicados nos ramos de tecnologia e um aspecto bastante interessante da engenharia física é justamente fazer essa ponte entre a pesquisa e as aplicações e isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes do curso mas também o engenheiro físico também não é só um pesquisador do pessoal que eu conheço ali da Unicamp tem gente que está trabalhando em banco na 3M em consultoria e também na área de programação tem gente que foi para a Embraer e se você pega os dados da UFSCar dos formandos deles eles também estão nas mais variadas áreas praticamente em todos os setores que você conseguir imaginar apesar de ser uma profissão bastante nova no Brasil e a gente ainda está no processo de divulgar o curso para as empresas para que eles conheçam e possam entender como o engenheiro físico possa ser útil para eles e isso é uma coisa que a nossa coordenação tem feito de tempos em tempos indo nas empresas e apresentando o curso mas também a gente como formandos tem essa obrigação de ir divulgando o curso com o tempo uma coisa que é bem interessante da Unicamp é que a gente fica ali do lado do CNPEN que é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais e é onde tem o acelerador síncrotron tem o antigo e tem também o novo, o Sirius que é bastante conhecido e está prestes a ser inaugurado e ali é um dos lugares mais engenharia física do Brasil na minha opinião é um lugar que contrata bastante engenheiro físico e inclusive foi lá que eu fiz meu estágio obrigatório e vários alunos estão fazendo estágio lá e muitos estão fazendo inclusive pós-graduação ou foram efetivados lá então eu acho que é um dos exemplos mais interessantes do que um engenheiro físico pode fazer trabalhar num centro de pesquisas como aquele desenvolvendo tecnologia de ponta e trabalhando das mais diversas áreas lá dentro e se comunicando com profissionais de todas as áreas você tem que ter a habilidade de comunicar com um técnico também com um engenheiro com um físico, com um químico e fazer toda essa integração que eu acho sensacional e também a interdisciplinaridade é uma habilidade que está sendo cada vez mais valorizada na ciência algumas pessoas se preocupam com o CREA, por exemplo a gente tem o CREA atualmente ele foi aprovado, está tudo funcionando mas até o momento a gente tem o CREA de engenharia de controle automação porque justamente quando os nossos coordenadores estavam cadastrando o curso como ele tinha uma sobreposição muito grande com praticamente todas as engenharias foi difícil de encontrar uma categoria e eles não estavam dispostos a criar uma nova categoria para engenharia física que englobasse praticamente todas as outras atividades e por isso que a gente acabou indo para controle automação mas isso não é um problema inclusive eu ainda não tirei o CREA e só vai ser realmente útil para você se você for efetivado numa vaga de engenheiro e também só para citar alguns exemplos da parte de pesquisa que eu estava falando tem gente trabalhando em todas as áreas que você possa imaginar eu conheço alunos que trabalham com supercondutividade com nanomateriais, com fotônica, com lasers, painéis fotovoltaicos praticamente todas as áreas aí de alta tecnologia que são cada vez mais relevantes o engenheiro físico consegue se encaixar e uma preocupação que muita gente tem é por ser um curso bastante novo eu vou conseguir achar um emprego depois? como que é o mercado de trabalho? e como eu mencionei isso é uma coisa que a gente ainda está explorando a gente ainda está divulgando o curso para as empresas mas eu não me preocuparia muito com isso porque a formação do Unicamp é sensacional realmente de altíssimo nível e vai te abrir muitas portas e se você está começando a graduação ainda pode ter certeza que com o tempo você vai encontrando o seu caminho fazer uma iniciação científica, um estágio vai te ajudar bastante a ter uma noção melhor do que você pode fazer e do pessoal que eu conheço não tem nenhum que se formou e ficou sem ter o que fazer boa parte está fazendo uma pós-graduação mestrado ou doutorado bastante gente fora do país como é o meu caso inclusive muitos alunos fazem intercâmbio durante a graduação principalmente para a França a gente tem uma parceria lá do Instituto de Física com algumas universidades da França então o intercâmbio é bastante ativo para os alunos de engenharia física bom, sobre estágio quando eu estava procurando um estágio a gente já estava numa certa crise aí no Brasil então não foi muito fácil encontrar eu apliquei para vários processos seletivos e eu optei acabei optando por fazer um estágio voluntário lá no CNPEN como eu mencionei mas fora isso todos os outros colegas que eu me lembre conseguiram um estágio muitos inclusive no CNPEN mas também tive colegas fazendo estágio na CPFL por exemplo na 3M em empresas de consultoria em São Paulo e isso mostra o quão versátil a gente acaba sendo na transformação claro todas as engenharias têm uma certa versatilidade inclusive muitas vagas que você encontra são destinadas para qualquer engenharia na descrição do cargo vai estar engenharias e isso é uma vantagem que a gente tem porque a gente sempre consegue se encaixar nessas categorias mas ao mesmo tempo a gente tem um diferencial muito grande que é justamente aquela bagagem bem sólida em Física e Matemática que dá uma perspectiva bastante diferente para a gente e uma forma de abordar os problemas e também uma forma de pensar um pouco diferente das engenharias mais tradicionais não estou dizendo que uma é melhor do que a outra só estou dizendo que é um diferencial que pode ser bastante útil principalmente para você se adaptar em diferentes áreas de atuação e aí vem uma das perguntas mais feitas também que é e vale a pena fazer engenharia física? bom na minha opinião valeu bastante a pena eu não não me arrependo e se eu pudesse eu faria de novo mas também não estou dizendo que vai ser fácil é um curso bastante difícil e você vai querer desistir várias vezes mas se você for um pouco persistente e tiver paciência uma hora você vai se formar e eu acho que você não vai se arrepender vai valer bastante a pena mas também uma coisa que eu sempre falo é que você tem que escolher o curso de acordo com seus interesses com o que você gosta claro é difícil ter uma ideia quando você está no ensino médio mas não tome uma decisão baseada no que vai te dar mais dinheiro ou algo do tipo tendo uma formação numa universidade como a Unicamp a USP o Nesp o Fiscar vai te dar uma formação muito muito boa e eu acho que o sucesso profissional vai ser só uma consequência depois eu realmente acredito nisso e eu acho que qualquer caminho que você acabe seguindo vai te dar bons frutos depois e uma vantagem da engenharia física é justamente essa de se você está indeciso você tem primeiro um tempo para se decidir durante o cursão mas também você pode depois de formado migrar relativamente fácil entre uma área e outra eu acho que era basicamente isso que eu separei aqui para falar eu espero que tenha dado para ter uma noção do curso e que tenha ficado um pouco mais claro o que é um engenheiro físico o que a gente faz como é o curso mas se vocês tiverem mais dúvidas sobre o curso ou sobre a Unicamp ou sobre o que eu estou fazendo na minha pesquisa ou se vocês quiserem saber sobre os outros cursos do cursão ou alguma outra coisa me avisem que eu posso talvez convidar alguém formado em um dos outros cursos para falar um pouco sobre ele ou eu posso contar um pouco mais sobre as minhas experiências e também sobre o Instituto de Física qualquer coisa é isso aí falou até mais tchau